Música Quem ainda não se divertiu a ler aventuras apresentadas aos quadradinhos onde os pensamentos, os sentimentos e os diálogos das personagens enchem os balões. Quem não leu histórias ilustradas, quem não gosta afinal de banda desenhada. Oficialmente a banda desenhada nasce no século XIX. Nos Estados Unidos, com Yellow Kid, publicado num dos grandes jornais que depois vieram marcar o século XIX, século XX, a imprensa e a ver bonecos, histórias curtas com bonecos de preferência cómicas, ajudam a vender jornais. Mas, na verdade, por exemplo, em Portugal, o nosso Bordal Pinheiro, o nosso Rafael Bordal Pinheiro, já tinha publicado uma banda desenhada, A Viagem do Imperador de Portugal ao Rasilbe, que é Brasil ao contrário, é o anagrama de Brasil. Tinha publicado antes, só que era bom que a data oficial fosse americana. Em Inglaterra já havia cartoons desde 1850, já se diziava o balão. Na Suíça havia um senhor chamado Roland Topfer. Enfim, um pouco por toda a Europa, com o advento da imprensa e de uma sociedade mais aberta, como são as sociedades do século XIX, sociedades com polémica e com público comprador de jornais, é aí que oficialmente nasce a banda desenhada. E teve o seu pico ao longo do século XX, desenvolveu-se nos Estados Unidos com os super-heróis, desenvolveu-se em França com o Tintin, o Luke e o Luke, o Asterix, essas coisas todas. E em Portugal teve também uma história muito boa, titubeante, porque tivemos a censura durante a maior parte do século XX e a primeira grande revista de banda desenhada portuguesa foi só em 1965, A Visão. Nos anos 50 e 60, a banda desenhada era sobretudo para distrair. Era algo que as crianças liam, ou que os adultos, quando liam, era quando estavam distraídos de ser adultos. Era, portanto, quando estavam a voltar a ser crianças. E a banda desenhada tinha essa função de escape. Era cultura de massas e era baixo nível. E ler a banda desenhada era sinónimo de estar a fazer uma coisa tontinha. Mas, a partir do final dos anos 60, começou um pouco por todo o mundo, mas sobretudo na Europa, começou a ver-se a banda desenhada como um instrumento até de intervenção política. E essa procura... A revista A Visão em Portugal, que foi, de facto, o pioneiro, que nasceu no período conturbado, mas muito rico, do 25 de Abril, o interessante era ver ali mesmo desenhadores portugueses a entenderem a banda desenhada como intervenção sobre a realidade. E as histórias não eram todas sobre política, mas eram muitas vezes sobre condições, sobre a condição humana. Eram mais do que meros entreténs. Eram histórias que tentavam colocar questões a uma sociedade de consumo, colocar questões ao egoísmo, colocar questões... Havia essa ambição. Eu penso que um leitor português tem, obviamente, que ler Tintin, porque nós somos europeus, tem que ler o Asterix. No mundo anglo-saxónico, eu parece-me incontornável ler o Mouth, de Duarte Spiegelman, que está publicado por Salvo e Repertifiel em Portugal, ler o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, e ler o The Watchmen, do Alan Moore, ilustrado pelo David Gibbons. São três marcas fundamentais. Em Portugal, eu acho que há obras muito interessantes em Portugal. Eu aposto, por exemplo, da saga Felipe Simms, que o António Jorge Gonçalves e o Dr. Silva praticam. Acho que o Miguel Rocha é um muito sério, ilustrador e reescritor de histórias. E há um rapaz que, como desenhador, não me satisfaz completamente, mas é talvez o mais prolífico e o mais interessante escritor de banda desenhada portuguesa aí, que é o José Carlos Fernandes. Tem, por exemplo, a pior banda do mundo. É um trabalho muito interessante. E há os mais velhinhos que devem ser respeitados. Quer dizer, o José Rui, não tocando a minha linguagem, mas é graças a uma pessoa como ele, que continua, ou quase aos 80, a fazer banda desenhada, que os mais jovens fazem. Ou seja, acho que é muito importante percebermos que, quando fazemos uma coisa que nós gostamos mais, é graças às coisas que vieram antes. o trabalho de José Rui, é um trabalho de divulgação, sempre, muitas vezes, mas é notável. E nos anos 70, havia tanta gente interessante, havia o Vítor Mosquita, o Relvas, que é feito de ti, Relvas. Infelizmente, o que não há muito em Portugal é um grande espaço. Por exemplo, eu aconselharia a ir ler as aventuras de Arnaldo, o Cataléptico, do Júlio Pinto com o Nuno de Sareiva. Eles faziam uma dupla muito e muito engraçada. Se nós queremos sátira inteligente, por exemplo, ler a Filosofia de Ponta. Salvo erro, foram três livros que saíram da mesma dupla, Júlio Pinto e Arnaldo de Sareiva. No programa que agora termina, sugerimos que leiam mais Banda Desenhada. Amanhã cá estaremos com outras novidades. Até lá, sigam-nos na página do programa no Facebook. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.